A gente começa o programa alertando os motoristas. Na última segunda-feira, uma fiscalização do PROCON e da Agência Nacional do Petróleo flagrou uma irregularidade em um poço de combustíveis aqui de Alagoas. A reportagem é de Alangarcia. O motorista deste carro pagou 15 reais para abastecer com gasolina, mas foi enganado. O consumo do outro pediu gasolina, o frentista abasteceu, estava usando o bico específico, despejou o produto no tanque do carro, ele pagou como gasolina. Quando eu fui abordar o bico, o preço que estava na bomba, estava resistindo, o mesmo preço de gasolina que estava exposto no panel de preços do posto, eu confirmei com o consumidor que era realmente que ele tinha pedido gasolina e fui verificar o teste para ver o que realmente estava saindo naquele bico. Quando eu fui fazer a verificação com a pedido para ele colocar um litro na proveita de um litro, eu identifiquei que naquele bico não estava saindo gasolina, e sim estava saindo etanol hidratado, combustível. Isso é comum acontecer? Bom, essa irregularidade é pouca em relação à quantidade de fiscalização e à quantidade de postos que são autorizados pelo INP. Tem mais de 40 mil postos no Brasil todo. O percentual de não conformidade geralmente cai na faixa de 3%, 3% a 5% de não conformidade com relação à qualidade dos combustíveis. Mas essa especificamente é uma fraude que é muito difícil de acontecer. O que acontece de vez em quando é que tem uma quantidade de álcool acima do permitido na gasolina ou então o etanol está com o teu alcoólico abaixo do permitido. Só que essa situação de ele abastecer com etanol, vender gasolina e colocar etanol, são uma fraude muito pouca, mas a gente encontrou esse posto e encontrou um também no sábado fazendo essa mesma irregularidade. Esta foi a bomba usada pelo frentista. Veja que nela só consta o abastecimento por gasolina. Mas isso é mentira. Do outro lado, apesar de não ter a informação, sai etanol. Para piorar, o litro é cobrado com o valor da gasolina. Prejuízo dobrado para o consumidor. O carro dele não é flex. A Agência Nacional do Petróleo lacrou o bico da bomba usado para enganar os clientes. E o dono do posto terá 15 dias para se defender do processo administrativo. A fiscalização não encontrou irregularidades na qualidade dos combustíveis. O PROCON estadual também esteve presente e autuou o proprietário do posto em quatro infrações. Má prestação de serviço, vulnerabilidade do consumidor, propaganda enganosa e vantagem excessiva. O valor da multa pode chegar a 5 milhões de reais.